Livro de Isaías, capítulo 1 Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas mais obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória. Seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel, anuncia. Ah, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O Poderoso se tornará como estopa e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Isaías 2 Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com pagãos. Sua terra está cheia de prata e ouro. Seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos. Seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso, a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoe. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da Sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da Sua Majestade, quando Ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da Sua Majestade, quando Ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor Ele tem? Isaías 3 Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Porém, jovens no governo e responsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá, Você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará, Não tenho remédios, não há comida nem roupa em minha casa, não me nomeie em governante do povo. Jerusalém está em ruínas, e o povo de Judá está caído. Suas palavras e suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram às suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor, o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz, Por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cintos, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada. Seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso e, sem nada, a cidade se assentará no chão. Isaías 4 Naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías 5 Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse, Sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de dez alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Arpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça, o Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então, ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus aprece a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira convocando uma nação distante e a subia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas. Preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E, se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Isaías 6 No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Vá e diga a este povo, Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, Até quando, Senhor? E ele respondeu, Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Isaías 7 Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, A Síria montou o acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acais e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, Saia e leve seu filho, um remanescente voltará. Vá encontrar-se com Acais no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele, Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria é Efraim, e o filho de Remalias tem tramado a sua ruína, dizendo, Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividí-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano, o Senhor. Não será assim. Isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acais, Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse, Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, Ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria, para rapar a sua cabeça e os pelos de suas pernas e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e duas cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia mil videiras no valor de doze quilos de prata será deixado para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares, os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Isaías 8 O Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível, rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa e ela engravidou e deu à luz um filho e o Senhor me disse, dê-lhe o nome de rapidamente até os despojos, agilmente até a pilhagem. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor tornou a falar-me, Já que este povo rejeitou as águas de Siloé que fluem mansamente e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emmanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração, não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, Ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, Ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e sele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Isaías 9 Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração. Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo, ninguém poupará seu irmão. À direita, devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda, comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Isaías 10 Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. O que farão vocês no dia do castigo quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos? Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens e para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que tem planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemes? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, Ele dirá, castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois Ele diz, com a força da minha mão eu fiz e com a minha sabedoria porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros como um poderoso, subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim a juntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória, se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. No único dia, ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão no Senhor, no santo de Israel com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, diz, povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve, o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Ayate, passam por Migron, guardam suprimentos em Mikmás, atravessam o vale e dizem, passaremos a noite acampados em Jeba. Hamá treme, Jibeá de Saúl foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena está em fuga, o povo de Jebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nobe, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com o machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Isaías 11 Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé que será como uma bandeira para os povos e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria no Egito em Patros na Etiópia em Elão em Sinear em Amate e nas Ilhas do Mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filístia a oeste juntos saquearão o povo do leste porão as mãos sobre Edom e Moabe e os amonitas lhes estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates e o dividirá em sete riachos para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria como houve para Israel quando saiu do Egito. Isaías 12 Naquele dia você dirá Eu te louvarei, Senhor pois estavas irado contra mim mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão Louvem o Senhor Invoquem o Seu nome Anunciem entre as nações os Seus feitos e façam-nas saber que o Seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor pois Ele tem feito coisas gloriosas Sejam elas conhecidas em todo o mundo Gritem bem alto e cantem de alegria habitantes de Sião pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Isaías 13 A divertência contra a Babilônia que Isaías filho de Amós recebeu em visão Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda gritem a eles chamem-nos com um aceno para que entrem pelas portas dos nobres Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira já convoquei os meus guerreiros os que se regozijam com o meu triunfo Escutem há um barulho nos montes como o de uma grande multidão Escutem é uma gritaria entre os reinos como nações formando uma imensa multidão O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra Eles vêm de terras distantes lá dos confins dos céus O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país Chorem pois o dia do Senhor está perto virá como destruição da parte do Todo-Poderoso Por isso todas as mãos ficarão trêmulas O coração de todos os homens se derreterá Ficarão apavorados Dores e aflições os dominarão Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto Olharão chocados uns para os outros com os rostos em fogo Vejam o dia do Senhor está perto Dia cruel de ira e grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz Castigarei o mundo por causa da sua maldade Os ímpios pela sua iniquidade Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro mais raro do que o ouro de Ofir Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos exércitos no dia do furor da sua ira Como a gazela perseguida como a ovelha que ninguém recolhe cada um voltará para o seu povo cada um fugirá para a sua terra Todo o que for capturado será traspassado Todos os que forem apanhados cairão à espada Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas Vejam Eu despertarei contra eles os medos que não se interessam pela prata nem se deleitam com o ouro Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês nem olharão com compaixão para as crianças Babilônia a joia dos reinos o esplendor do orgulho dos babilônios será destruída por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra Nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração O árabe não armará ali a sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho Mas as criaturas do deserto lá estarão e as suas casas se encherão de chacais Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados Isaías 14 O Senhor terá compaixão de Jacó tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores No dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta você zombará assim do rei da Babilônia Como chegou ao fim o opressor Sua arrogância acabou-se O Senhor quebrou a vara dos ímpios o cetro dos governantes que irados feriram os povos com golpes incessantes e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável Toda a terra descansa tranquila todos irrompem em gritos de alegria Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem Agora que você foi derrubado nenhum lenhador vem derrubar-nos Nas profundezas o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar Por sua causa Ele desperta os espíritos dos mortos todos os governantes da terra Ele os faz levantar-se dos seus tronos todos os reis dos povos Todos responderão e lhe dirão Você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras Sua cama é de larvas Sua coberta de vermes Como você caiu dos céus Ó estrela da manhã Filho da alvorada Como foi atirado a terra Você que derrubava as nações Você que dizia no seu coração Subirei aos céus Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus Eu me assentarei no monte da Assembleia no ponto mais elevado do monte santo Subirei mais alto que as mais altas nuvens Serei como o Altíssimo Mas às profundezas do Sheol você será levado Irá ao fundo do abismo Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam É esse o homem que fazia tremer a terra Abalava os reinos Fez do mundo um deserto conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa Todos os reis das nações jazem honrosamente cada um em seu próprio túmulo Mas você é atirado fora do seu túmulo como um galho rejeitado Como as roupas dos mortos que foram feridos à espada Como os que descem as pedras da cova Como um cadáver pisoteado você não se unirá a eles num sepultamento pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo Nunca se mencione a descendência dos malfeitores Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades Eu me levantarei contra eles diz o Senhor dos Exércitos Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes sua prole e os seus descendentes diz o Senhor Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa Vou varre-la com a vassoura da destruição diz o Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos jurou Certamente como planejei assim acontecerá e como pensei assim será Esmagarei a Assíria na minha terra nos meus montes a pisotearei O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele Esse é o plano estabelecido para toda a terra Essa é a mão estendida sobre todas as nações Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida Quem pode fazê-la recuar? Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu Vocês filisteus todos vocês não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada Da raiz da cobra brotará uma víbora e o seu fruto será uma serpente veloz O mais pobre dos pobres achará pastagem e os necessitados descansarão em segurança Mas eu matarei de fome a raiz de vocês e ela matará os seus sobreviventes Lamente ó porta clame ó cidade derretam-se todos vocês filisteus Do norte vem um exército e ninguém desertou de suas fileiras Que resposta se dará aos emissários daquela nação Esta o Senhor estabeleceu Sião e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo Isaías 15 Advertência contra Moab Sim, na noite em que foi destruída Ar em Moab ficou arruinada e na noite em que foi destruída Kir em Moab ficou arruinada Sobe-se ao templo em Dibom a seus altares idólatras para chorar por causa de Nebo e de Medeba Moab pranteia Todas as cabeças estão rapadas e toda barba foi cortada Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento Nos terraços e nas praças públicas todos pranteiam e se prostram chorando Esbon e Eleale clamam Até Jaás as suas vozes são ouvidas Por isso os homens armados de Moab gritam e o coração deles treme O meu coração clama por causa de Moab Os seus fugitivos vão até Zoar até Eglat Selísia Sobem pelo caminho de Luíte caminhando e chorando Pela estrada de Oronain levantam clamor em face da destruição porque as águas de Nimrim secaram-se a pastagem secou-se e a vegetação morreu Todo o verde desapareceu Por isso a riqueza que adquiriram e armazenaram eles levam para além do riacho dos salgueiros Com efeito seu clamor espalha-se por todo o território de Moab sua lamentação até Eglain até Be'er Elim Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue trarei mais mal sobre Dimon um leão sobre os fugitivos de Moab e sobre aqueles que permanecem na terra Isaías 16 Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra desde Selá atravessando o deserto até o monte Sião Como aves perdidas lançadas fora do ninho assim são os habitantes de Moab nos lugares de passagem do Arnon Dá conselhos e propõe uma decisão Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados Que os fugitivos moabitas habitem contigo Separa eles abrigo contra o destruidor O opressor há de ter fim A destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra Então em amor será firmado um trono em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo Ouvimos acerca da soberba de Moab da sua arrogância exagerada de todo o seu orgulho e do seu ódio mas tudo isso não vale nada Por isso choram os moabitas todos choram por Moab cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir Arezete As lavouras de Esbon estão murchas como também as videiras de Sibma Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras que antes chegavam até Jazar e estendiam-se para o deserto Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar Por isso eu choro como Jazar chora por causa das videiras de Sibma Esbon Eleali com minhas lágrimas eu as encharco Pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas Foram-se a alegria e a exultação dos pomares Ninguém canta nem grita nas vinhas Ninguém pisa as uvas nos lagares Pois fiz cessar os gritos de alegria Por isso as minhas entranhas gemem como arpa por Moab O íntimo do meu ser estremece por Kir Eres Quando Moab se apresentar cansado nos lugares altos e for ao seu santuário nada conseguirá Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moab Mas agora o Senhor diz Dentro de três anos e nem um dia a mais o esplendor de Moab e toda a sua grande população serão desprezados e os seus sobreviventes serão poucos e fracos Isaías 17 Advertência contra Damasco Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas Suas cidades serão abandonadas serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os espantará Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza O remanescente de Aram será como a glória dos israelitas anuncia o Senhor dos exércitos Naquele dia a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim Contudo restarão algumas espigas como quando se sacode uma oliveira ficam duas ou três azeitonas nos galhos mais altos e umas quatro ou cinco nos ramos mais produtivos anuncia o Senhor o Deus de Israel Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o santo de Israel não olharão para os altares obra de suas mãos e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram Naquele dia as suas cidades fortes que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas serão como lugares entregues aos bosques e ao mato e tudo será desolação porque vocês se esqueceram de Deus do seu salvador e não se lembraram da rocha da fortaleza de vocês por isso embora vocês cultivem as melhores plantas videiras importadas e no dia em que as semearem as façam crescer e de manhã florescer contudo não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável ah o bramido das numerosas nações bramam como o mar ah o rugido dos povos rugem como águas impetuosas embora os povos rugem como ondas encapeladas quando ele os repreender fugirão para longe carregados pelo vento como palha nas colinas como galhos arrancados pela ventania ao cair da tarde pavor repentino antes do amanhecer já se foram esse é o destino dos que nos saqueiam essa é a parte que caberá aos que roubam Isaías 18 ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia que manda emissários pelo mar em barcos de papiros sobre as águas vão ágeis mensageiros a um povo alto e de pele macia a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe nação agressiva e de fala estranha cuja terra é dividida por rios todos vocês habitantes do mundo vocês que vivem na terra quando a bandeira for erguida sobre os montes vocês a verão e quando soar a trombeta vocês a ouvirão assim diz o senhor do lugar onde moro ficarei olhando quieto como o ardor do sol reluzente como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita pois antes da colheita quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens as aves se alimentarão deles todo o verão e os animais selvagens todo o inverno naquela ocasião dádivas serão trazidas ao senhor dos exércitos da parte de um povo alto e de pele macia da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe nação agressiva e de fala estranha cuja terra é dividida por rios as dádivas serão trazidas ao monte cião ao local do nome do senhor dos exércitos Isaías 19 advertência contra o Egito vejam o senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo incitarei egípcio contra egípcio cada um lutará contra seu irmão vizinho lutará contra vizinho cidade contra cidade reino contra reino os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada depois eles consultarão os ídolos e os necromantes os médiums e os adivinhos então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel e um rei feroz dominará sobre eles anuncia o soberano o senhor dos exércitos as águas do rio vão secar-se o leito do rio ficará completamente seco os canais terão mau cheiro os riachos do egito vão diminuir até secar-se os juncos e as canas murcharão haverá lugares secos ao longo do nilo e na própria foz do rio tudo o que for semeado ao longo do nilo se ressecará será levado pelo vento e desaparecerá os pescadores gemerão e se lamentarão como também todos os que lançam azóis no nilo os que lançam redes na água desanimarão os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos os líderes de zoã não passam de insensatos os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos como então vocês podem dizer ao faraó sou sábio sou discípulo dos reis da antiguidade onde estão agora os seus sábios que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito tornaram-se tolos os líderes de zoã e os de menfis são enganados os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro o senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito não há nada que o Egito possa fazer nada que a cabeça ou a cauda a palma ou o junco possam fazer naquele dia os egípcios serão como mulheres tremerão de medo diante do agitar da mão do senhor dos exércitos que se levantará contra eles Judá trará pavor aos egípcios todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do senhor dos exércitos contra eles naquele dia cinco cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao senhor dos exércitos uma delas será chamada cidade do sol naquele dia haverá um altar dedicado ao senhor no centro do Egito e em sua fronteira um monumento ao senhor serão um sinal e um testemunho para o senhor dos exércitos na terra do Egito quando eles clamarem ao senhor por causa dos seus opressores ele lhes enviará um salvador e defensor que os libertará assim o senhor se dará a conhecer aos egípcios e naquele dia eles saberão quem é o senhor a ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal farão votos ao senhor e os cumprirão o senhor ferirá os egípcios ele os ferirá e os curará eles se voltarão para o senhor e ele responderá as suas súplicas e os curará naquele dia haverá uma estrada do Egito para a assíria os assírios irão para o Egito e os egípcios para a assíria e os egípcios e os assírios cultuarão juntos naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a assíria uma bênção na terra o senhor dos exércitos os abençoará dizendo bendito sejam o Egito meu povo a assíria obra de minhas mãos e Israel minha herança Isaías 20 no ano em que o general enviado por Sargon rei da assíria atacou Asdode e a conquistou nessa mesma ocasião o senhor falou por meio de Isaías filho de Amós e disse tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés ele obedeceu e passou a andar nu e descalço disse então o senhor assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante três anos como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia assim também o rei da assíria para a vergonha do Egito levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes jovens e velhos com as nádegas descobertas os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados naquele dia o povo que vive deste lado do mar dirá vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da assíria e agora como escaparemos Isaías 21 advertência contra o deserto junto ao mar como um vendaval em redemoinhos que varre todo o neguebe um invasor vem do deserto de uma terra pavorosa eu tive uma visão terrível o traidor fora traído o saqueador saqueado Elão vá à luta média feche o cerco porque ponho fim a todo gemido que ela provocou diante disso fiquei tomado de angústia tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto estou tão transtornado que não posso ouvir tão atônito que não posso ver o meu coração se estremece o temor toma conta de mim o anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim eles põem as mesas estendem a toalha comem bebem levantem-se líderes preparem os escudos assim me diz o Senhor vá coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar quando ele vir carros com parelhas de cavalos homens montados em jumentos ou em camelos fique alerta bem alerta então o vigia gritou dia após dia meu Senhor eu fico na torre das sentinelas todas as noites permaneço em meu posto veja ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos e ele diz caiu a Babilônia caiu todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão ah meu povo malhado na eira eu lhes conto o que ouvi da parte do Senhor dos exércitos da parte do Deus de Israel advertência contra do mar gente de Seir me pergunta guarda quanto ainda falta para acabar a noite guarda quanto falta para acabar a noite o guarda responde logo chega o dia mas a noite também vem se vocês quiserem perguntar de novo voltem e perguntem advertência contra a Arábia vocês caravanas de dedanitas que acampam nos bosques da Arábia tragam água para os sedentos vocês que vivem em Temá tragam comida para os fugitivos eles fogem da espada da espada desembanhada do arco preparado e da crueldade da batalha assim me diz o Senhor dentro de um ano e nem um dia mais toda a pompa de Kedar chegará ao fim poucos serão os sobreviventes dos flecheiros dos guerreiros de Kedar o Senhor o Deus de Israel falou Isaías 22 advertência contra o vale da visão o que está perturbando vocês agora o que os levou a se refugiarem nos terraços cidade cheia de agitação cidade de tumulto e alvoroço na verdade seus mortos não foram mortos a espada nem morreram em combate todos os seus líderes fugiram juntos foram capturados foram capturados sem resistência todos vocês foram encontrados e presos embora tendo fugido para bem longe por isso eu disse afastem-se de mim deixem-me chorar amargamente não tentem consolar-me pela destruição do meu povo pois o soberano o Senhor dos exércitos enviou um dia de tumulto pisoteamento e pavor ao vale da visão dia de derrubar muros e de gritar por socorro pelos montes Elão apanhou a aljava e avança com seus carros e cavalos Kir ostenta o escudo os vales mais férteis de Judá ficaram cheios de carros e cavaleiros tomaram posição junto às portas das cidades Judá ficou sem defesas naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros vocês armazenaram água no açude inferior contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros vocês construíram um reservatório entre os dois muros para a água do açude velho mas não olharam para aquele que fez estas coisas nem deram atenção àquele que há muito as planejou naquele dia o soberano o senhor dos exércitos os chamou para que chorassem e pranteassem arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento mas ao contrário houve júbilo e alegria abate de gado e matança de ovelhas muita carne e muito vinho e vocês diziam comamos e bebamos porque amanhã morreremos o senhor dos exércitos revelou-me isso até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado diz o soberano o senhor dos exércitos assim diz o soberano o senhor dos exércitos vá dizer a esse Sebna administrador do palácio que faz você aqui e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo você que o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso veja que o senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe ó homem poderoso ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto naquele dia convocarei o meu servo Eliakim filho de Ilquias eu o vestirei com o manto que pertencia a você com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi o que ele abrir ninguém conseguirá fechar e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir eu o fincarei como uma estaca em terreno firme ele será para o reino de seu pai um trono de glória toda a glória de sua família dependerá dele sua prole e seus descendentes todos os seus utensílios menores das bacias aos jarros naquele dia anuncia o senhor dos exércitos a estaca fincada em terreno firme cederá será arrebentada e desabará e o peso sobre ela cairá pois o senhor o declarou Isaías 23 advertência contra tiro pranteiem navios de Tarsis pois tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto de Chipre lhe veio essa mensagem fiquem calados habitantes das regiões litorâneas e vocês mercadores de Sidon enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas o trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda e vocês se tornaram o suprimento das nações envergonha-se Sidon pois o mar a fortaleza do mar falou não estive em trabalho de parto nem dei a luz não criei filhos nem eduquei filhas quando a notícia chegar ao Egito ficarão angustiados com as novidades de tiro cruzem o mar para Tarsis prantei em vocês habitantes das regiões litorâneas é esta a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos cujos pés levaram a conquistar terras distantes quem planejou isso contra tiro contra aquela que dava coroas cujos comerciantes são príncipes cujos negociantes são famosos em toda a terra o senhor o senhor dos exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que tem fama na terra cultive a sua terra como se cultivam as margens do nilo ó povo de Tarsis pois você não tem mais porto o senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos acerca da fenícia ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas e disse você não se alegrará mais ó cidade de Sidon virgem derrotada levante-se atravesse o mar até Chipre nem lá você terá descanso olhem para a terra dos babilônios esse é o povo que não existe mais os assírios a deixaram para as criaturas do deserto ergueram torres de vigia despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína pranteiem vocês navios de Tarsis destruída está a sua fortaleza naquele tempo tiro será esquecida por 70 anos o tempo da vida de um rei mas no fim dos 70 anos acontecerá com tiro o que diz a canção da prostituta pegue a harpa vá pela cidade ó prostituta esquecida toque a harpa cante muitas canções para se lembrarem de você no fim dos 70 anos o senhor se lembrará de tiro esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o senhor não serão guardados nem depositados seus lucros irão para os que vivem na presença do senhor para que tenham bastante comida e roupas finas Isaías 24 vejam o senhor vai arrasar a terra e devastá-la arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes será o mesmo para o sacerdote e o povo para o senhor e o servo para a senhora e a serva para o vendedor e o comprador para quem toma emprestado e quem empresta para o devedor e o credor a terra será completamente arrasada e totalmente saqueada quem falou esta palavra foi o senhor a terra seca-se e murcha o mundo definha e murcha definham os nobres da terra a terra está contaminada pelos seus habitantes porque desobedeceram as leis violaram os decretos e quebraram a aliança eterna por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos o vinho novo vai-se e a videira murcha todos os que se divertiam gemem o som festivo dos tamborins foi silenciado o barulho dos que se alegram parou a harpa cheia de júbilo está muda já não bebem vinho entoando canções a bebida fermentada é amarga para os que a bebem a cidade van está em ruínas a entrada de cada casa está fechada nas ruas clamam por vinho toda a alegria chegou ao fim toda a celebração foi eliminada da terra a cidade foi deixada em ruínas sua porta feita em pedaços assim será na terra entre as nações como quando se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita erguem as vozes cantam de alegria desde o ocidente aclamam a majestade do senhor dêem glória pois ao senhor no oriente e nas ilhas do mar exaltem o nome do senhor o deus de israel desde os confins da terra ouvimos cantar glória seja dada ao justo mas eu disse que desgraça que desgraça ai de mim os traidores traem os traidores agem traiçoeiramente pavor cova e laço os aguardam ó habitantes da terra quem fugir ao grito de terror cairá na cova quem sair da cova será pego no laço abertas estão as comportas dos céus tremem os alicerces da terra a terra foi despedaçada está destruída totalmente abalada a terra cambaleia como um bêbado balança como uma cabana ao vento tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que ela cai para nunca mais se levantar naquele dia o senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias a lua ficará humilhada e o sol envergonhado pois o senhor dos exércitos reinará no monte cião e em jerusalém glorioso na presença dos seus líderes Isaías 25 senhor tu és o meu deus eu te exaltarei e louvarei o teu nome pois com grande perfeição tens feito maravilhas coisas a muito planejadas fizeste da cidade um monte de entulho da cidade fortificada uma ruína da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente que jamais será reconstruída por isso um povo forte te honrará a cidade das nações cruéis te temerá tens sido refúgio para os pobres refúgio para o necessitado em sua aflição abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto tu silencias o bramido dos estrangeiros assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem assim a canção dos temíveis é emudecida neste monte o senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos a cortina que cobre todas as nações destruirá a morte para sempre o soberano o senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo foi o senhor quem o disse naquele dia dirão este é o nosso Deus nós confiamos nele e ele nos salvou este é o senhor nós confiamos nele exultemos e alegremos pois ele nos salvou pois a mão do senhor repousará sobre este monte mas Moab será pisoteado em seu próprio lugar como a palha é pisoteada na esterqueira ali Moab estenderá as mãos como faz o nadador para nadar mas o senhor abaterá o seu orgulho apesar da habilidade das suas mãos abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará ele os lançará ao pó da terra Isaías 26 naquele dia este cântico será entoado em Judá temos uma cidade forte Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras abram as portas para que entre a nação justa a nação que se mantém fiel tu senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia confiem para sempre no senhor pois o senhor somente o senhor é a rocha eterna ele humilha os que habitam nas alturas rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó pés as pisoteiam os pés dos necessitados os passos dos pobres a vereda do justo é plana tu que és reto torna-se suave o caminho do justo andando pelo caminho das tuas ordenanças esperamos em ti senhor o teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração a minha alma suspira por ti durante a noite e logo cedo o meu espírito por ti anseia pois quando se veem na terra as tuas ordenanças os habitantes do mundo aprendem justiça ainda que se tenha compaixão do ímpio ele não aprenderá a justiça na terra da retidão ele age perversamente e não vê a majestade do senhor erguida está a tua mão senhor mas eles não a veem que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem que o fogo reservado para os teus adversários os consuma senhor tu estabeleces a paz para nós tudo o que alcançamos fizeste-o para nós ó senhor ó nosso Deus outros senhores além de ti nos tem dominado mas só ao teu nome honramos agora eles estão mortos não viverão são sombras não ressuscitarão tu os castigaste e os levaste à ruína apagaste por completo a lembrança deles fizeste crescer a nação senhor sim fizeste crescer a nação de glória te revestiste alargaste todas as fronteiras da nossa terra senhor no meio da aflição te buscaram quando os disciplinaste sussurraram uma oração como a mulher grávida prestes a dar a luz se contorce e grita de dor assim estamos nós na tua presença ó senhor nós engravidamos e nos contorcemos de dor mas demos à luz o vento não trouxemos salvação à terra não demos à luz os habitantes do mundo mas os teus mortos viverão seus corpos ressuscitarão vocês que voltaram ao pó acordem e cantem de alegria o teu orvalho é orvalho de luz a terra dará à luz os seus mortos vá meu povo entre em seus quartos e tranque as portas esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele vejam o senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades a terra mostrará o sangue derramado sobre ela não mais encobrirá os seus mortos Isaías 27 naquele dia o senhor com sua espada severa longa e forte castigará o leviatã serpente veloz o leviatã serpente tortuosa matará no mar a serpente aquática naquele dia se dirá cantem sobre a vinha frutífera eu o senhor sou o seu vigia régua constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano não estou irado se espinheiros e roseiras bravas me enfrentarem eu marcharei contra eles e os destruirei a fogo a menos que venham buscar refúgio em mim que façam as pazes comigo sim que façam as pazes comigo nos dias vindouros Jacó lançará raízes Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos acaso o senhor o feriu como aqueles que o feriram acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram pelo desterro e pelo exílio o julga com seu sopro violento ele o expulsa como num dia de rajadas do vento oriental assim será perdoada a maldade de Jacó e será este o fruto da remoção do seu pecado quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pode diz os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé a cidade fortificada está abandonada desabitada e esquecida como o deserto ali os bezerros pastam e se deitam e desfoliam os seus ramos quando os seus ramos estão secos e se quebram as mulheres fazem fogo com eles pois esse é um povo sem entendimento por isso aquele que o fez não tem compaixão dele aquele que o formou não lhe mostra misericórdia naquele dia o senhor debulhará as suas espigas desde as margens do eufrates até o ribeiro do egito e vocês israelitas serão ajuntados um a um e naquele dia soará uma grande trombeta os que estavam perecendo na assíria e os que estavam exilados no egito virão e adorarão o senhor no monte santo em jerusalém isaías 28 ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil orgulho dos bêbados de efraim ai de sua magnífica beleza que agora é como uma flor murcha ai dos que são dominados pelo vinho vejam o senhor envia alguém que é poderoso e forte como chuva de granizo e vento destruidor como violento aguaceiro e tromba d'água inundante ele a lançará com força ao chão a coroa orgulhosa dos bêbados de efraim será pisoteada sua magnífica beleza localizada na cabeça de um vale fértil é agora uma flor que murcha ela será como figo maduro antes da colheita quem o vê logo o apanha e o come naquele dia o senhor dos exércitos será uma coroa gloriosa um belo diadema para o remanescente do seu povo ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar o ataque na porta e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada confundem-se quando tem visões tropeçam quando devem dar um veredito todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo quem é que está tentando ensinar eles perguntam a quem está explicando a sua mensagem a crianças desmamadas e a bebês recém tirados do seio materno pois o que se diz é ordem sobre ordem ordem sobre ordem regra e mais regra um pouco aqui um pouco ali pois bem com lábios trôpegos e língua estranha Deus falará a este povo ao qual dissera este é o lugar de descanso deixem descansar o exausto este este é o lugar de repouso mas eles não quiseram ouvir por isso o senhor lhes dirá ordem sobre ordem ordem sobre ordem regra e mais regra regra e mais regra um pouco aqui um pouco ali para que saiam caiam de costas firam-se fiquem presos no laço e sejam capturados portanto ouçam a palavra do senhor zombadores vocês que dominam este povo em jerusalém vocês se vangloriam dizendo fizemos um pacto com a morte com a sepultura fizemos um acordo quando vier a calamidade destruidora não nos atingirá pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo por isso diz o soberano o senhor eis que ponho em sião uma pedra uma pedra já experimentada uma preciosa pedra angular para alicerce seguro aquele que confia jamais será abalado farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo o granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo seu pacto com a morte será anulado seu acordo com a sepultura não subsistirá quando vier a calamidade destruidora vocês serão arrastados por ela todas as vezes que vier os arrastará passará manhã após manhã de dia e de noite a compreensão desta mensagem trará pavor total a cama é curta demais para alguém deitar-se e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se o senhor se levantará como fez no monte perazim mostrará sua ira como no vale de jibeon para realizar sua obra obra muito estranha e cumprir sua tarefa tarefa misteriosa agora parem com a zombaria senão as suas correntes ficarão mais pesadas o senhor o senhor dos exércitos falou-me da destruição decretada contra o território inteiro ouçam escutem a minha voz prestem atenção ouçam o que eu digo quando o agricultor ara a terra para o plantio só faz isso o tempo todo só fica abrindo sulcos e gradeando o solo depois de nivelado o solo ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho não planta o trigo no lugar certo a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho não se debulha o endro com trilhadeira e sobre o cominho não se faz passar roda de carro tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau é preciso moer o cereal para fazer pão por isso ninguém o fica trilhando para sempre fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo mas os seus cavalos não o trituram isso tudo vem da parte do senhor dos exércitos maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria Isaías 29 ai de Ariel Ariel a cidade onde acampou Davi acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas mas eu sitiarei Ariel que vai chorar e lamentar-se e para mim será como uma fornalha de altar acamparei ao seu redor eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco lançada ao chão de lá você falará do pó virão em murmúrio as suas palavras fantasmagórica subirá sua voz da terra um sussurro vindo do pó será sua voz mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino as hordas cruéis como palha levada pelo vento repentinamente num instante o senhor dos exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam serão como acontece num sonho numa visão noturna como quando um homem faminto sonha que está comendo mas acorda e sua fome continua como quando um homem sedento sonha que está bebendo mas acorda enfraquecido sem ter saciado a sede assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte de sião pasmem e fiquem atônitos seguem-se a si mesmos e continuem cegos estão bêbados porém não de vinho cambaleiam mas não pela bebida fermentada o senhor trouxe sobre vocês um sono profundo fechou os olhos de vocês que são os profetas cobriu a cabeça de vocês que são os videntes para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro e se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem leia por favor ele responderá não posso está lacrado ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem leia por favor ele responderá não sei ler o senhor diz esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens por isso uma vez mais deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha a sabedoria dos sábios perecerá a inteligência dos inteligentes se desvanecerá ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do senhor que agem nas trevas e pensam quem é que nos vê quem ficará sabendo vocês viram as coisas pelo avesso como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou ele não me fez e o vaso poderá dizer do oleiro ele nada sabe acaso o líbano não será logo transformado em campo fértil e não se pensará que o campo fértil é uma floresta naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver mais uma vez os humildes se alegrarão no senhor e os necessitados exultarão no santo de Israel será o fim do cruel o zombador desaparecerá e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados os quais com uma palavra tornam réu o inocente no tribunal trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente por isso o senhor que redimiu Abraão diz a descendência de Jacó Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a empalidecer quando ele vir em seu meio os seus filhos a obra de minhas mãos proclamará o meu santo nome reconhecerá a santidade do santo de Jacó e no temor do Deus de Israel permanecerá os desorientados de espírito obterão entendimento e os queixosos vão aceitar instrução Isaías 30 ai dos filhos obstinados declara o senhor que executam planos que não são meus fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecados sobre pecado que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Anis todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil que não traz ajuda nem vantagem mas apenas vergonha e zombaria a advertência contra os animais do Negebi atravessando uma terra hostil e severa de leões e leoas de víboras e serpentes velozes os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos seus tesouros nas corcovas de camelos para aquela nação inútil o Egito cujo socorro é totalmente inútil por isso eu o chamo monstro inofensivo agora vá escreva isso numa tábua para eles registre-o num livro para que nos dias vindouros sejam um testemunho eterno esse povo é rebelde são filhos mentirosos filhos que não querem saber da instrução do Senhor eles dizem aos videntes não tenham mais visões e aos profetas não nos revelem o que é certo falem-nos coisas agradáveis profetizem ilusões deixem esse caminho abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel por isso diz o Santo de Israel como vocês rejeitaram esta mensagem apelaram para a opressão e confiaram nos perversos este pecado será para vocês como um muro alto rachado e torto que de repente desaba inesperadamente ele o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna diz o soberano o Senhor o Santo de Israel no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês na quietude e na confiança está o seu vigor mas vocês não quiseram vocês disseram não nós vamos fugir a cavalo e fugirão vocês disseram cavalgaremos cavalos velozes velozes serão os seus perseguidores mil fugirão diante da ameaça de um diante da ameaça de cinco todos vocês fugirão até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte como uma bandeira numa colina contudo o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão pois o Senhor é Deus de justiça como são felizes todos os que nele esperam ó povo de Sião que mora em Jerusalém você não vai chorar mais como ele será bondoso quando você clamar por socorro assim que ele ouvir lhe responderá embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição o seu mestre não se esconderá mais com seus próprios olhos você o verá quer você se volte para a direita quer para a esquerda uma voz atrás de você lhe dirá este é o caminho siga-o então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro você o jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá fora ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear e a terra dará alimento rico e farto naquele dia o seu gado pastará em grandes prados os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá no dia do grande massacre quando caírem as torres regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira a luz da lua brilhará como o sol e a luz do sol será sete vezes mais brilhante como a luz de sete dias completos quando o senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que ele causou vejam de longe vem o nome do senhor com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço ele faz sacudir as nações na peneira da destruição ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha e vocês cantarão como em noite de festa sagrada seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta ao monte do senhor a rocha de israel o senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor com aguaceiro tempestades de raios e saraiva a voz do senhor despedaçará a assíria com seu cetro a ferirá cada pancada que com a vara o senhor desferir para a castigar será dada ao som de tamborins e arpas enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço tofete está pronta já faz tempo foi preparada para o rei sua fogueira é funda e larga com muita lenha e muito fogo o sopro do senhor como uma torrente de enxofre ardente a incendeia isaías 31 aidos que descem ao egito em busca de ajuda que contam com cavalos eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros mas não olham para o santo de israel nem buscam a ajuda que vem do senhor contudo ele é também sábio e pode trazer a desgraça ele não volta atrás em suas palavras ele se levantará contra a casa dos perversos contra quem ajuda os maus mas os egípcios são homens e não deus seus cavalos são carne e não espírito quando o senhor estender a mão aquele que ajuda tropeçará aquele que é ajudado cairá ambos perecerão juntos assim me diz o senhor assim como quando o leão o leão grande ruge ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores e ele não se intimida com os gritos deles e não se perturba com o seu clamor assim o senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas do monte sião como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente ó israelitas pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram a assíria cairá por uma espada que não é de homem uma espada não de mortais a devorará todos fugirão da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados sua fortaleza cairá por causa do pavor ao verem a bandeira da batalha seus líderes entrarão em pânico anuncia o senhor cujo fogo está em sião cuja fornalha está em Jerusalém Isaías 32 vejam um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto então os olhos dos que veem não mais estarão fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão a mente do precipitado saberá julgar e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza o tolo já não será chamado nobre e o homem sem caráter não será tido em alta estima pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o senhor deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento as artimanhas do homem sem caráter são perversas ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre mesmo quando a súplica deste é justa mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme vocês mulheres tão sossegadas levantem-se e escutem-me vocês filhas que se sentem seguras ouçam o que lhes vou dizer daqui a pouco mais de um ano vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas a colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá tremam vocês mulheres tranquilas estremeçam vocês que se sentem seguras arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento batam no peito e chorem pelos campos agradáveis pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo terra infestada de espinhos e roseiras bravas sim pranteiem por todas as casas cheias de júbilo e por esta cidade exultante a fortaleza será abandonada a cidade barulhenta ficará deserta a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis uma delícia para os jumentos uma pastagem para os rebanhos até que sobre nós o espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta a justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil o fruto da justiça será a paz o resultado da justiça será a tranquilidade e confiança para sempre o meu povo viverá em locais pacíficos em casas seguras em tranquilos lugares de descanso mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos Isaías 33 ai de você destruidor que ainda não foi destruído ai de você traidor que não foi traído quando você acabar de destruir será destruído quando acabar de trair será traído Senhor tem misericórdia de nós pois em ti esperamos ser tu a nossa força cada manhã nossa salvação na hora do perigo diante do trovão da tua voz os povos fogem quando te levantas dispersam-se as nações como gafanhotos novos os homens saquearão vocês ó nações tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem o Senhor é exaltado pois habita no alto ele encherá a cião de retidão e justiça ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence uma grande riqueza de salvação sabedoria e conhecimento o temor do Senhor é a chave desse tesouro vejam os seus heróis gritam nas ruas os embaixadores da paz choram amargamente as estradas estão abandonadas ninguém viaja por elas rompeu-se o acordo suas testemunhas são desprezadas não se respeita ninguém a terra planteia e fraqueja o Líbano murcha envergonhado Sarom é como a Arabá e Bazan e o Carmelo perdem sua folhagem agora me levantarei diz o Senhor agora eu me erguerei agora serei exaltado vocês concebem palha e dão a luz restolho seu sopro é um fogo que o consome os povos serão queimados como se faz com a cal como espinheiros cortados serão postos no fogo vocês que estão longe atentem para o que eu fiz vocês que estão perto reconheçam o meu poder em Sião os pecadores estão aterrorizados o tremor se apodera dos ímpios quem de nós pode conviver com o fogo consumidor quem de nós pode conviver com a chama eterna aquele que anda corretamente e fala o que é reto que recusa o lucro injusto cuja mão não aceita suborno que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal é esse o homem que habitará nas alturas seu refúgio será a fortaleza das rochas terá suprimento de pão e água não lhe faltará seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão em seus pensamentos você lembrará terrores passados onde está o oficial maior onde está o que recebia tributos onde o encarregado das torres você não tornará a ver aquele povo arrogante aquele povo de fala obscura com sua língua estranha incompreensível olhe para Sião a cidade das nossas festas seus olhos verão Jerusalém morada pacífica tenda que não será removida suas estacas jamais serão arrancadas nem se romperá nenhuma de suas cordas ali o Senhor será o poderoso para nós será como uma região de rios e canais largos mas nenhum navio a remo os percorrerá e nenhuma nau poderosa velejará neles pois o Senhor é o nosso juiz o Senhor é o nosso legislador o Senhor é o nosso rei é ele que nos vai salvar suas cordas se afrouxam o mastro não está firme as velas não estão estendidas então será dividida grande quantidade de despojos e até o aleijado levará a sua presa nenhum morador de Sião dirá estou doente e os pecados dos que ali habitam serão perdoados Isaías 34 aproximem-se nações e escutem prestem atenção ó povos que ouçam a terra e tudo o que nela há o mundo e tudo o que dele procede o Senhor está indignado contra todas as nações sua ira está contra todos os seus exércitos ele os destruirá totalmente ele os entregará a matança seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro os montes se encharcarão do sangue deles as estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira quando minha espada embriagar-se nos céus saibam que ela descerá para julgar Edom povo que condenei a destruição a espada do Senhor está banhada em sangue está coberta de gordura sangue de cordeiros e de bodes gordura dos rins de carneiros pois o Senhor exige sacrifício em bosra e grande matança em Edom com eles cairão os bois selvagens e os novilhos com os touros a terra deles ficará ensopada de sangue e o pó se encharcará de gordura pois o Senhor terá seu dia de vingança um ano de retribuição para defender a causa de Sião os riachos de Edom se transformarão em piche em enxofre o seu pó sua terra se tornará betume ardente não se apagará de dia nem de noite sua fumaça subirá para sempre de geração em geração ficará abandonada ninguém voltará a passar por ela a coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão o corujão e o corvo farão nela os seus ninhos Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir e a desolação como fio de prumo seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino e todos os seus líderes desaparecerão espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas urtigas e sarsas cobrirão as suas fortalezas será um antro de chacais e moradia de corujas criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns para os outros ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso nela a coruja faraninho chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas os falcões também se ajuntarão ali cada um com o seu par procurem no livro do senhor e leiam nenhum desses animais estará faltando nenhum estará sem o seu par pois foi a sua boca que deu a ordem e o seu espírito os ajuntará ele designa as porções de cada um sua mão as distribui por medida eles se apossarão delas para sempre e ali habitarão de geração em geração Isaías 35 o deserto e a terra ressequida se regozijarão o ermo exultará e florescerá como a tulipa e romperá em flores mostrará grande regozijo e cantará de alegria a glória do Líbano lhe será dada como também o resplendor do Carmelo e de Saron verão a glória do senhor o resplendor do nosso Deus fortaleçam as mãos cansadas firmem os joelhos vacilantes digam aos desanimados de coração sejam fortes não temam seu Deus virá virá com vingança com divina retribuição virá para salvá-los então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria águas e romperão no ermo e riachos no deserto a areia abrasadora se tornará um lago a terra seca fontes borbulhantes nos antros onde outrora havia chacais crescerão a relva o junco e o papiro e ali haverá uma grande estrada um caminho que será chamado caminho de santidade os impuros não passarão por ele servirá apenas aos que são do caminho os insensatos não o tomarão ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele nenhum deles se verá por ali só os redimidos andarão por ele e os que o senhor resgatou voltarão entrarão em sião com cantos de alegria duradoura alegria coroará sua cabeça júbilo e alegria se apoderarão deles e a tristeza e o suspiro fugirão no décimo quarto ano do reinado de Ezequias Sennacherib rei da Assíria atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas então de Laques o rei da Assíria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias quando o comandante parou no aqueduto do açude superior na estrada que leva ao campo do lavandeiro o administrador do palácio Eliakim filho de Uquias o secretário Sébina e o arquivista real Joá filho de Azaf foram ao encontro dele e o comandante de campo falou digam a Ezequias assim diz o grande rei o rei da Assíria em que você está baseando essa sua confiança você diz que tem estratégia e força militar mas não passam de palavras vãs em quem você confia para rebelar-se contra mim pois veja agora você está confiando no Egito aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia assim é o faraó o rei do Egito para todos os que dele dependem e se você me disser no Senhor o nosso Deus confiamos não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu dizendo a Judá e a Jerusalém vocês devem adorar aqui diante deste altar faça agora um acordo com o meu Senhor o rei da Assíria eu lhe darei dois mil cavalos se você puder pôr cavaleiros neles como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu Senhor confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros além disso você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor o próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la então Eliakim Sébina e Joar disseram ao comandante por favor fala com os teus servos em aramaico pois entendemos essa língua não fale em hebraico pois assim o povo que está sobre os muros entenderá o comandante porém respondeu pensam que o meu Senhor mandou me dizer estas coisas só a vocês e ao seu Senhor e não aos homens que estão sentados no muro pois como vocês eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina e o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico ouçam as palavras do grande rei do rei da assíria não deixem que ezequias os engane ele não poderá livrá-los não deixem ezequias convencê-los a confiar no senhor quando diz certamente o senhor nos livrará esta cidade não será entregue nas mãos do rei da assíria não deem atenção a ezequias assim diz o rei da assíria venham fazer as pazes comigo então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna até que eu os leve a uma terra como a de vocês terra de cereal e de vinho terra de pão e de vinhas não deixem que ezequias os engane quando diz que o senhor os livrará alguma vez o deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da assíria onde estão os deuses de amate e de arpade onde estão os deuses de sefarvaim eles livraram samaria das minhas mãos quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra como então o senhor poderá livrar jerusalém das minhas mãos mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu porque o rei dera esta ordem não lhe respondam então o administrador do palácio Eliakim filho de Ilquias o secretário Sebna e o arquivista Joá filho de Asaf com as vestes rasgadas foram contar a Ezequias o que dissera o comandante Isaías 37 quando o rei Ezequias soube disso rasgou suas vestes vestiu pano de saco e entrou no templo do senhor depois enviou o administrador do palácio Eliakim o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes todos vestidos de pano de saco ao profeta Isaías filho de Amós com esta mensagem assim assim diz Ezequias hoje é dia de angústia de repreensão e de vergonha como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz talvez o senhor o seu deus ouça as palavras do comandante de campo a quem o seu senhor o rei da assíria enviou para zombar do deus vivo e que o senhor o seu deus o repreenda pelas palavras que ouviu portanto ore pelo remanescente que ainda sobrevive quando os oficiais do rei ezequias vieram a Isaías este lhes respondeu digam a seu senhor assim diz o senhor não tenha medo das palavras que você ouviu das blasfêmias que os servos do rei da assíria falaram contra mim por nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia volte a sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada quando o comandante de campo soube que o rei da assíria havia partido de laques retirou se e encontrou o rei lutando contra Libna ora Sennacherib foi informado de que Tiraca o rei da Etiópia saíra para lutar contra ele quando com esta mensagem digam a Ezequias rei de Judá não deixe que o deus no qual você confia o engane quando diz Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da assíria com certeza você ouviu o que os reis da assíria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo e você acha que se livrará acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram os deuses de Gozã de Arã de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar onde estão o rei de Amate o rei de Arpade o rei da cidade de Sepharvaim de Enna e de Iva Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e aleu então subiu ao Senhor e orou Senhor dos exércitos Deus de Israel cujo trono está entre os querubins só tu és Deus sobre todos os reinos da terra tu fizeste os céus e a terra dá ouvidos Senhor e ouve abre os teus olhos Senhor e vê escuta todas as palavras que Sennacherib enviou para insultar o Deus vivo é verdade Senhor que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas agora Senhor nosso Deus salva nos das mãos dele para que todos os reinos da terra saibam que só tu Senhor és Deus então Isaías filho de Amós enviou esta mensagem a Ezequias assim diz o Senhor Deus de Israel ouvia sua oração acerca de Senaqueribe rei da Assíria esta é a palavra que o Senhor falou contra ele a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você a cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge de quem você zombou e contra quem blasfemou contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante contra o santo de Israel sim você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros dizendo com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano derrubei os seus cedros mais altos os seus melhores pinheiros entrei em suas regiões mais remotas na melhor parte de suas florestas em terras estrangeiras cavei poços e bebi água com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito você não soube que há muito eu já o havia ordenado que desde os dias da antiguidade eu havia planejado agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra os seus habitantes já sem forças desanimam se envergonhados são como pastagens como brotos terros e verdes como capim no terraço queimado antes de crescer eu porém sei onde você está quando sai e quando retorna e quando você se enfurece contra mim sim contra mim você se enfurece o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio a você ezequias darei este sinal neste ano vocês comerão do que crescer por si e no próximo o que daquilo brotar mas no terceiro ano semeiem e colham plantem vinhas e comam o seu fruto mais uma vez um remanescente da tribo de judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos de jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte sião o zelo do senhor dos exércitos realizará isso por isso assim diz o senhor acerca do rei da assíria ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer não virá diante dela com escudo nem construirá rampas de cerco contra ela pelo caminho por onde veio voltará não entrará nesta cidade declara o senhor eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de davi meu servo então o anjo do senhor saiu e matou cento e oitenta e cinco mil homens no acampamento assírio quando o povo se levantou na manhã seguinte só havia cadáveres assim senaquerib rei da assíria fugiu do acampamento voltou para nínive e lá ficou certo dia quando estava adorando no templo de seu deus nisroque seus filhos adrameleque e sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de ararate e seu filho ezar adom foi o seu sucessor isaías trinta e oito naqueles dias ezequias ficou doente à beira da morte o profeta isaías filho de amós foi visitá-lo e lhe disse assim diz o senhor ponha a casa em ordem porque você vai morrer você não se recuperará ezequias virou o rosto para a parede e orou ao senhor lembra-te senhor de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas e ezequias chorou amargamente então a palavra do senhor veio a isaías vá dizer a ezequias assim diz o senhor o deus de seu antepassado davi ouvi sua oração e vi suas lágrimas acrescentarei quinze anos a sua vida e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da assíria eu defenderei esta cidade este é o sinal de que o senhor fará o que prometeu farei a sombra do sol retroceder os dez degraus que ela já cobriu na escadaria de acais e a luz do sol retrocedeu os dez degraus que tinha avançado depois de recuperar se dessa doença ezequias rei de judá escreveu o seguinte eu disse no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos eu disse não tornarei a ver o senhor o senhor na terra dos viventes não olharei mais para a humanidade nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo a minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor a minha vida foi enovelada como faz o tecelão e ele me cortou como um pedaço de tecido dia e noite foi acabando comigo esperei pacientemente até o alvorecer mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos dia e noite foi acabando comigo gritei como um andorinhão como um tordo gemi como uma pomba chorosa olhando para os céus enfraqueceram-se os meus olhos estou aflito ó senhor vem em meu auxílio mas que posso dizer ele falou comigo e ele mesmo fez isso andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma senhor por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito tu me restauraste a saúde e deixaste me viver foi para o meu benefício que tanto sofri em teu amor me guardaste da cova da destruição lançaste para trás de ti todos os meus pecados pois a sepultura não pode louvar-te a morte não pode cantar o teu louvor aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade os vivos somente os vivos te louvam como hoje estou fazendo os pais contam a tua fidelidade a seus filhos o senhor me salvou cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do senhor Isaías dissera apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará Ezequias tinha perguntado qual será o sinal de que subirei ao templo do senhor Isaías 39 naquela época Merodac Baladão filho de Baladão rei da Babilônia enviou a Ezequias cartas e um presente porque soubera de sua doença e de sua recuperação Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos a prata o ouro as especiarias o óleo fino todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou o que aqueles homens disseram e de onde vieram de uma terra distante Ezequias respondeu eles vieram da Babilônia para visitar-me o profeta perguntou o que eles viram em seu palácio Ezequias respondeu viram tudo o que há em meu palácio não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado então Isaías disse a Ezequias ouça a palavra do Senhor dos Exércitos um dia tudo o que há em seu palácio bem como tudo o que seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia nada ficará diz o Senhor e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia é boa a palavra do Senhor que você falou Ezequias respondeu pois pensou haverá paz e segurança enquanto eu viver Isaías 40 Consolem consolem o meu povo diz o Deus de vocês encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados uma voz clama no deserto preparem o caminho para o Senhor façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus todos os vales serão levantados todos os montes e colinas serão aplanados os terrenos acidentados se tornarão planos as escarpas serão niveladas a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão pois é o Senhor quem fala uma voz ordena clame e eu pergunto o que clamarei que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo a relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles o povo não passa de relva a relva murcha e as flores caem mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre você que traz boas novas a Sião suba num alto monte você que traz boas novas a Jerusalém erga a sua voz com fortes gritos erga-a não tenha medo diga às cidades de Judá aqui está o seu Deus o soberano o Senhor vem com poder com seu braço forte ele governa a sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha como pastor ele cuida de seu rebanho com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos quem definiu limites para o espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria na verdade as nações são como a gota que sobra do balde para ele são como pó que resta na balança para ele as ilhas não passam de um grão de areia nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar nem os animais de lá bastariam para o holocausto diante dele todas as nações são como nada para ele são sem valor e menos que nada com quem vocês compararão Deus como poderão representá-lo com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia será que vocês não sabem nunca ouviram falar não lhes contaram desde a antiguidade vocês não compreenderam como a terra foi fundada ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra cujos habitantes são pequenos como gafanhotos ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo mal eles são plantados ou semeados mal lançam raízes na terra Deus sopra sobre eles e eles murcham um redemoinho os leva como palha com quem vocês me vão comparar quem se assemelha a mim pergunta o santo ergam os olhos e olhem para as alturas quem criou tudo isso aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome tão grande ao seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer porque você reclama ó Jacó e porque se queixa ó Israel o senhor não se interessa pela minha situação o meu Deus não considera a minha causa será que você não sabe nunca ouviu falar o senhor é o Deus eterno o criador de toda a terra ele não se cansa nem fica exausto sua sabedoria é insondável ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no senhor renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam Isaías 41 calem-se diante de mim ó ilhas que as nações renovem as suas forças que elas se apresentem para se defender vamos encontrar-nos para decidir a questão quem despertou o que vem do oriente e o chamou em retidão ao seu serviço entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele com a espada ele os reduz a pó com o arco os dispersa como palha ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram quem fez tudo isso? quem chama as gerações à existência desde o princípio? eu o senhor que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos as ilhas viram isso e temem os confins da terra tremem eles se aproximam e vêm à frente cada um ajuda o outro e diz a seu irmão seja forte o artesão encoraja o ourives e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna ele diz acerca da soldagem está boa e fixa o ídolo com prego para que não tome você porém ó Israel meu servo Jacó a quem escolhi vocês descendentes de Abraão meu amigo eu os tirei dos confins da terra de seus recantos mais distantes eu os chamei eu disse você é meu servo eu o escolhi e não o rejeitei por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu o fortalecerei e o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão ainda que você procure os seus inimigos você não os encontrará os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada pois eu sou o Senhor o seu Deus que o segura pela mão direita e lhe diz não tema eu o ajudarei não tenha medo ó verme Jacó ó pequeno Israel pois eu mesmo o ajudarei declara o Senhor seu Redentor o Santo de Israel veja eu o tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha você irá peneirá-los o vento os levará e uma ventania os espalhará mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram suas línguas estão ressequidas de sede mas eu o Senhor lhes responderei eu o Deus de Israel não os abandonarei abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais porém no deserto o cedro a acácia a murta e a oliveira colocarei juntos no ermo o cipreste o abeto e o pinheiro para que o povo veja e saiba e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso que o Santo de Israel o criou exponham a sua causa diz o Senhor apresentem as suas provas diz o rei de Jacó tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer que eles nos contem como eram as coisas anteriores para que as consideremos e saibamos o seu resultado final ou que nos declarem as coisas vindouras revelem-nos o futuro para que saibamos que eles são deuses façam alguma coisa boa ou má para que nos rendamos cheios de temor mas vejam só eles não são nada e as suas obras são totalmente nulas detestável é aquele que os escolhe despertei um homem e do norte ele vem desde o nascente proclamará o meu nome pisa em governantes como em argamassa como o oleiro amassa o barro quem falou disso desde o princípio para que o soubéssemos ou antecipadamente para que pudéssemos dizer ele estava certo ninguém o revelou ninguém o fez ouvir ninguém ouviu palavra alguma de vocês desde o princípio eu disse a Sião veja estas coisas acontecendo a Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas olho e não há ninguém entre eles nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto veja são todos falsos são feitos nulos suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade Isaías 42 eis o meu servo a quem sustento o meu escolhido em quem tenho prazer porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações não gritará nem clamará nem erguerá a voz nas ruas não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante com fidelidade fará justiça não mostrará fraqueza nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça na terra em sua lei as ilhas porão sua esperança é o que diz Deus o Senhor aquele que criou o céu e o estendeu que espalhou a terra e tudo o que dela procede que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela eu o Senhor o chamei para a justiça segurarei firme a sua mão eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios para abrir os olhos aos cegos para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão eu sou o Senhor este é o meu nome não darei ao outro a minha glória nem a imagens o meu louvor vejam as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio antes de surgirem eu as declaro a vocês cantem ao Senhor um novo cântico seu louvor desde os confins da terra vocês que navegam no mar e tudo o que nele existe vocês ilhas e todos os seus habitantes que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz regozijem-se os povoados habitados porque é dar cante de alegria o povo de Selá gritem pelos altos dos montes deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem seu louvor o Senhor sairá como homem poderoso como guerreiro despertará o seu zelo com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado mas agora como mulher em trabalho de parto eu grito gemo e respiro ofegante arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação tornarei rios em ilhas e secarei os açudes conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram por veredas desconhecidas eu os guiarei transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados essas são as coisas que farei não os abandonarei mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas que dizem aos ídolos fundidos vocês são nossos deuses ouçam surdos olhem cegos e vejam quem é cego senão o meu servo e surdo senão o mensageiro que enviei quem é cego como aquele que é consagrado a mim cego como o servo do senhor você viu muitas coisas mas não deu nenhuma atenção seus ouvidos estão abertos mas você não ouve nada foi do agrado do senhor por amor de sua retidão tornar grande e gloriosa a sua lei mas este é um povo saqueado e roubado foi apanhado em cavernas e escondido em prisões tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse dizendo devolvam qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores não foi o senhor contra quem temos pecado pois eles não quiseram seguir os seus caminhos não obedeceram a sua lei de modo que ele lançou sobre eles o seu furor a violência da guerra ele os envolveu em chamas contudo nada aprenderam isso os consumiu e ainda assim não o levaram a sério Isaías 43 mas agora assim diz o senhor aquele que o criou ó Jacó aquele que o formou ó Israel não tema pois eu o resgatei eu o chamei pelo nome você é meu quando você atravessar as águas eu estarei com você quando você atravessar os rios eles não o encobrirão quando você andar através do fogo não se queimará as chamas não o deixarão em brasas pois eu sou o senhor o seu Deus o santo de Israel o seu salvador dou o Egito como resgate para livrá-lo a Etiópia e Seba em troca de você visto que você é precioso e honrado a minha vista e porque eu o amo darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida não tenha medo pois eu estou com você do oriente trarei seus filhos e do ocidente ajuntarei você direi ao norte entregue-os e ao sul não os retenha de longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas todo o que é chamado pelo meu nome a quem criei para a minha glória a quem formei e fiz traga o povo que tem olhos mas é cego que tem ouvidos mas é surdo todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos para que outros ouçam e digam é verdade vocês são minhas testemunhas declara o Senhor e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus antes de mim nenhum Deus se formou nem haverá algum depois de mim eu eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum eu revelei salvei e anunciei eu e não um Deus estrangeiro entre vocês vocês são testemunhas de que eu sou Deus declara o Senhor desde os dias mais antigos eu o sou não há quem possa livrar alguém de minha mão agindo eu quem o pode desfazer assim diz o Senhor o seu Redentor o Santo de Israel por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os Babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam eu sou o Senhor o Santo de vocês o Criador de Israel e o seu Rei assim diz o Senhor aquele que fez um caminho pelo mar uma vereda pelas águas violentas que fez saírem juntos os carros e os cavalos o exército e seus reforços e eles jazem ali para nunca mais se levantarem exterminados apagados como um pavio esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não a reconhecem até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo os animais do campo me honrarão os chacais e as corujas porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber a meu povo meu escolhido ao povo que formei para mim mesmo a fim de que proclamasse o meu louvor contudo você não me invocou ó Jacó embora você tenha ficado exausto por minha causa ó Israel não foi para mim que você trouxe ovelhas para holocaustos nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios não o sobrecarreguei com ofertas de cereal nem o deixei exausto com exigências de incenso você não me comprou nenhuma cana aromática nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas sou eu eu mesmo aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados relembre o passado para mim vamos discutir a sua causa apresente o argumento para provar sua inocência seu primeiro pai pecou seus porta-vozes se rebelaram contra mim por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó a destruição e Israel a zombaria Isaías 44 mas escute agora Jacó meu servo Israel a quem escolhi assim diz o Senhor aquele que o fez que o formou no ventre e que o ajudará não tenha medo ó Jacó meu servo Jesus um a quem escolhi pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes eles brotarão como relva nova como salgueiros junto a regatos um dirá pertenço ao Senhor outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel assim diz o Senhor o Rei de Israel o Seu Redentor o Senhor dos Exércitos eu sou o primeiro e eu sou o último além de mim não há Deus quem então é como eu que ele o anuncie que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer não tremam nem tenham medo não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás vocês são minhas testemunhas há outro Deus além de mim? não não existe nenhuma outra rocha não conheço nenhuma todos os que fazem imagens nada são e as coisas que estimam são sem valor as suas testemunhas nada veem e nada sabem para que sejam envergonhados quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve todos os seus companheiros serão envergonhados pois os artesãos não passam de homens que todos eles se ajuntem e declarem sua posição eles serão lançados ao pavor e à vergonha o ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas modela um ídolo com martelos forja-o com a força do braço ele sente fome e perde a força passa sede e desfalece o carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos ele o faz na forma de homem de um homem em toda a sua beleza para que habite num santuário ele derruba cedros talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer é combustível usado para queimar um pouco disso ele apanha e se aquece acende um fogo e assa um pão mas também modela um deus e o adora faz uma imagem e se encurva diante dela metade da madeira ele queima no fogo sobre ela ele prepara sua refeição assa carne e come sua porção ele também se aquece e diz ah estou aquecido estou vendo o fogo do restante ele faz um deus seu ídolo inclina-se diante dele e o adora ora a ele e diz salva-me tu és o meu deus eles nada sabem nada entendem seus olhos estão tapados não conseguem ver e suas mentes estão fechadas não conseguem entender ninguém para para pensar ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer metade dela usei como combustível até mesmo assei pão sobre suas brasas assei carne e comi faria eu algo repugnante com o que sobrou iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira ele se alimenta de cinzas um coração iludido o desvia ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer esta coisa na minha mão direita não é uma mentira lembre-se disso ó Jacob pois você é meu servo ó Israel eu o fiz você é meu servo ó Israel eu não o esquecerei como se fossem uma nuvem varrei para longe suas ofensas como se fossem a neblina da manhã os seus pecados volte para mim pois eu o resgatei cantem de alegria ó céus pois o senhor fez isto gritem bem alto ó profundezas da terra e rompam em canção vocês montes vocês florestas e todas as suas árvores pois o senhor resgatou Jacó ele mostra sua glória em Israel assim diz o senhor o seu redentor que o formou no ventre eu sou o senhor que fiz todas as coisas que sozinho estendi os céus que espalhei a terra por mim mesmo que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros que diz acerca de Jerusalém ela será habitada e das cidades de Judá elas serão construídas e de suas ruínas eu as restaurarei que diz as profundezas aquáticas sequem-se e eu secarei seus regatos que diz acerca de Ciro ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada ele dirá acerca de Jerusalém seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces Isaías 45 assim diz o senhor ao seu ungido a Ciro cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele de modo que as portas não estejam trancadas eu irei adiante de você e aplainarei montes derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro darei a você os tesouros das trevas riquezas armazenadas em locais secretos para que você saiba que eu sou o senhor o Deus de Israel que o convoca pelo nome por amor de meu servo Jacó de meu escolhido Israel eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra embora você não me reconheça eu sou o senhor e não há nenhum outro além de mim não há Deus eu o fortalecerei ainda que você não tenha me admitido de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim eu sou o senhor e não há nenhum outro eu formo a luz e crio as trevas promovo a paz e causo a desgraça eu o senhor faço todas essas coisas vocês céus elevados façam chover justiça derramem-na as nuvens abra-se a terra brote a salvação cresça a retidão com ela eu o senhor a criei ai daquele que contende com seu criador daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos ai daquele que diz a seu pai o que você gerou ou a sua mãe o que você deu à luz assim diz o senhor o santo de israel o seu criador a respeito de coisas vindouras você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade minhas próprias mãos estenderam os céus eu dispus o seu exército de estrelas eu levantarei esse homem em minha retidão farei direitos todos os seus caminhos ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa diz o senhor dos exércitos assim diz o senhor os produtos do egito e as mercadorias da etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão ó Jerusalém eles a seguirão acorrentados passarão para o seu lado eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão dizendo certamente Deus está com você e não há outro não há nenhum outro Deus verdadeiramente tu és um Deus que se esconde ó Deus e salvador de Israel todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos juntos cairão em constrangimento mas Israel será salvo pelo senhor com uma salvação eterna vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade pois assim diz o senhor que criou os céus ele é Deus que moldou a terra e a fez ele fundou não a criou para estar vazia mas a formou para ser habitada ele diz eu sou o senhor e não há nenhum outro não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas eu não disse aos descendentes de Jacó procurem-me à toa eu o senhor falo a verdade eu anuncio o que é certo ajuntem-se e venham reúnam-se vocês fugitivos das nações são ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira que oram a deuses que não podem salvar declarem o que deve ser apresentem provas que eles juntamente se aconselhem quem há muito predisse isto quem o declarou desde o passado distante não fui eu o senhor e não há outro Deus além de mim um Deus justo e salvador não há outro além de mim voltem-se para mim e sejam salvos todos vocês com fins da terra pois eu sou Deus e não há nenhum outro por mim mesmo eu jurei a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada diante de mim todo joelho se dobrará junto a mim toda língua jurará dirão a meu respeito somente no senhor estão a justiça e a força todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados mas no senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão Isaías 46 Bel se inclina Nebo se abaixa os seus ídolos são levados por animais de carga as imagens que são levadas por aí são pesadas um fardo para os exaustos juntos eles se abaixam e se inclinam incapazes de salvar o fardo eles mesmos vão para o cativeiro escute-me ó casa de Jacó todos vocês que restam da nação de Israel vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento mesmo na sua velhice quando tiverem cabelos brancos sou eu aquele aquele que os susterá eu os fiz e eu os levarei eu os sustentarei e eu os salvarei com quem vocês vão comparar-me ou a quem me considerarão igual a quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança contratam um ourives para transformar isso num deus inclinam-se e o adoram erguem-no ao ombro e o carregam põem-no em pé em seu lugar e ali ele fica daquele local não consegue se mexer embora alguém o invoque ele não responde é incapaz de salvá-lo de seus problemas lembrem-se disto gravem-no na mente acolham no íntimo ó rebeldes lembrem-se das coisas passadas das coisas muito antigas eu sou deus e não há nenhum outro eu sou deus e não há nenhum como eu desde o início faço conhecido o fim desde tempos remotos o que ainda virá digo meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada do oriente convoco uma ave de rapina de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito o que eu disse isso eu farei acontecer o que planejei isso farei escutem-me vocês de coração obstinado vocês que estão longe da retidão estou trazendo para perto a minha retidão ela não está distante e a minha salvação não será adiada concederei salvação a Sião meu esplendor a Israel Isaías 47 desça sente-se no pó virgem cidade de Babilônia sente-se no chão sem um trono filha dos Babilônios você não será mais chamada mimosa e delicada apanhe pedras de moinho e faça farinha retire o seu véu levante a saia desnude as suas pernas e atravesse os riachos sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada eu me vingarei não pouparei ninguém nosso nosso redentor o senhor dos exércitos é o seu nome é o santo de Israel sente-se em silêncio entre nas trevas cidade dos Babilônios você não será mais chamada rainha dos reinos fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança eu os entreguei nas suas mãos e você não mostrou misericórdia para com eles mesmo sobre os idosos você pôs um julgo muito pesado você disse continuarei sempre sendo a rainha eterna mas você não ponderou estas coisas nem refletiu no que poderia acontecer agora então escute criatura provocadora que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança e diz a si mesma somente eu e mais ninguém jamais ficarei viúva nem sofrerei a perda de filhos estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante num único dia perda de filhos e viúveis virão sobre você com todo o seu peso a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento você confiou em sua impiedade e disse ninguém me vê sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma somente eu e mais ninguém além de mim a desgraça a alcançará e você não saberá como esconjurá-la cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias nas quais você tem se afadigado desde a infância talvez você consiga talvez provoque pavor todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada deixe seus astrólogos se apresentarem aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você sem dúvida eles são como restolho o fogo os consumirá eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas aqui não existem brasas para aquecer ninguém não há fogueira para a gente sentar-se ao lado isso é tudo o que eles podem fazer por você esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância cada um deles prossegue em seu erro não há ninguém que possa salvá-la Isaías 48 escute isto ó comunidade de Jacó vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel mas não em verdade ou retidão vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel o Senhor dos Exércitos é o seu nome eu predisse a muito as coisas passadas minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas então repentinamente agi e elas aconteceram pois eu sabia quão obstinado você era os tendões de seu pescoço eram ferro a sua testa era bronze por isso há muito lhe contei essas coisas antes que acontecessem eu as anunciei a você para que você não pudesse dizer meus ídolos as fizeram minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram você tem ouvido essas coisas olhe para todas elas você não irá admiti-las de agora em diante eu lhe contarei coisas novas coisas ocultas que você desconhece elas foram criadas agora e não há muito tempo você nunca as conheceu antes por isso você não pode dizer sim eu as conhecia você não tinha conhecimento nem entendimento desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado sei quão traiçoeiro você é desde o nascimento você foi chamado rebelde por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira por amor de meu louvor eu a contive para que você não fosse eliminado veja eu refinei você embora não como prata eu o provei na fornalha da aflição por amor de mim mesmo por amor de mim mesmo eu faço isso como posso permitir que eu mesmo seja difamado não darei minha glória a nenhum outro escute-me ó jacó israel a quem chamei eu sou sempre o mesmo eu sou o primeiro e eu sou o último minha própria mão lançou os alicerces da terra e a minha mão direita estendeu os céus quando eu os convoco todos juntos se põem em pé reúnam-se todos vocês e escutem qual dos ídolos predisse essas coisas o amado do senhor cumprirá seu propósito contra a babilônia seu braço será contra os babilônios eu eu mesmo falei sim eu o chamei eu o trarei e ele será bem sucedido em sua missão aproximem-se de mim e escutem isto desde o primeiro anúncio não falei secretamente na hora em que acontecer estarei ali e agora o soberano o senhor me enviou com seu espírito assim diz o senhor o seu redentor o santo de israel eu sou o senhor o seu deus que ele ensina o que é melhor para você que o dirige no caminho em que você deve ir se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens sua paz seria como um rio sua retidão como as ondas do mar seus descendentes seriam como a areia seus filhos como seus inúmeros grãos o nome deles jamais seria eliminado nem destruído de diante de mim deixem a Babilônia fujam do meio dos Babilônios anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no enviem-no aos confins da terra digam o senhor resgatou seu servo Jacó não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos ele fez água fluir da rocha para eles fendeu a rocha e a água jorrou não há paz alguma para os ímpios diz o senhor Isaías 49 escutem-me vocês ilhas ouçam vocês nações distantes antes de eu nascer o senhor me chamou desde o meu nascimento ele fez menção de meu nome ele fez de minha boca uma espada afiada na sombra de sua mão ele me escondeu ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava ele me disse você é meu servo Israel em quem mostrarei o meu esplendor mas eu disse tenho-me afadigado sem qualquer propósito tenho gastado minha força em vão e para nada contudo o que me é devido está na mão do senhor e a minha recompensa está com o meu Deus e agora o senhor diz aquele que me formou no ventre para ser o seu servo para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo pois sou honrado aos olhos do senhor e o meu Deus tem sido a minha força ele diz para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei também farei de você uma luz para os gentios para que você leve a minha salvação até os confins da terra assim diz o senhor o redentor o santo de Israel aquele que foi desprezado e detestado pela nação ao servo de governantes reis o verão e se levantarão líderes o verão e se encurvarão por causa do senhor que é fiel o santo de Israel que o escolheu assim diz o senhor no tempo favorável eu lhe responderei e no dia da salvação eu o ajudarei eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas para dizer aos cativos saiam e àqueles que estão nas trevas apareçam eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéreo não terão fome nem sede o calor do deserto e o sol não os atingirão aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos veja eles virão de bem longe alguns do norte alguns do oeste alguns de Açuã gritem de alegria ó céus regozije-se ó terra e rompam em canção ó montes pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos Sião porém disse o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou embora ela possa esquecê-lo eu não me esquecerei de você veja eu gravei você nas palmas das minhas mãos seus muros estão sempre diante de mim seus filhos apressam-se em voltar e aqueles que a despojaram afastam-se de você erga os olhos e olhe ao redor todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento você se vestirá deles como uma noiva declara o Senhor apesar de você ter sido arruinada e abandonada e apesar de sua terra ter sido arrasada agora você será pequena demais para o seu povo e aqueles que a devoraram estarão bem distantes os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos este lugar é pequeno demais para nós dê-nos mais espaço para nele vivermos então você dirá em seu coração quem me gerou estes filhos eu estava enlutada e estéreo estava exilada e rejeitada quem os criou fui deixada totalmente só mas estes de onde vieram assim diz o soberano o Senhor veja eu acenarei para os gentios erguerei minha bandeira para os povos eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas reis serão os seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra lamberão o pó dos seus pés então você saberá que eu sou o Senhor aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados será que se pode tirar o despojo dos guerreiros ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos assim porém diz o Senhor sim prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será retomado dos violentos brigarei com os que brigam com você e seus filhos eu os salvarei farei seus opressores comerem sua própria carne ficarão bêbados com seu próprio sangue como com vinho então todo mundo saberá que eu o Senhor sou o seu salvador seu redentor o poderoso de Jacó Isaías 50 assim diz o Senhor onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu a mandei embora a qual de meus credores eu vendi vocês por causa de seus pecados vocês foram vendidos por causa das transgressões de vocês sua mãe foi mandada embora quando eu vim porque não encontrei ninguém quando eu chamei porque ninguém respondeu será que meu braço era curto demais para resgatá-los será que me falta a força para redimí-los com uma simples repreensão eu seco o mar transformo rios em deserto seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede visto de trevas os céus e faço da veste de lamento a sua coberta o soberano o senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto ele me acorda manhã após manhã desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado o soberano o senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde eu não me afastei ofereci minhas costas aqueles que me batiam meu rosto aqueles que arrancavam minha barba não escondi a face da zombaria e dos cuspes porque o senhor o soberano me ajuda não serei constrangido por isso eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado aquele que defende o meu nome está perto quem poderá trazer acusações contra mim encaremo-nos um ao outro quem é meu acusador que ele me enfrente é o soberano o senhor que me ajuda quem irá me condenar todos eles se desgastam como uma roupa as traças os consumirão quem entre vocês teme o senhor e obedece a palavra de seu servo que aquele que anda no escuro que não tem luz alguma confie no nome do senhor e se apoie em seu Deus mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas vão andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam vejam o que receberão da minha mão vocês se deitarão atormentados Isaías 51 escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram o senhor olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados olhem para Abraão seu pai e para Sara que lhes deu a luz quando eu o chamei ele era apenas um e eu o abençoei e o tornei muitos com certeza o senhor consolará a sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela ele tornará seus desertos como o Éden seus ermos como o jardim do senhor alegria e contentamento serão achados nela ações de graças e som de canções escute-me povo meu ouça-me nação minha a lei sairá de mim minha justiça se tornará uma luz para as nações minha retidão logo virá minha salvação está a caminho e meu braço trará justiça às nações as ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço ergam os olhos para os céus olhem para baixo para a terra os céus desaparecerão como fumaça a terra se gastará como uma roupa e seus habitantes morrerão como moscas mas a minha salvação durará para sempre a minha retidão jamais falhará ouçam-me vocês que sabem o que é direito vocês povo que tem a minha lei no coração não temam a censura de homens nem fiquem aterrorizados com seus insultos pois a traça os comerá como a uma roupa o verme os devorará como a lã mas a minha retidão durará para sempre a minha salvação de geração em geração desperta desperta veste de força o teu braço ó senhor acorda como em dias passados como em gerações de outrora não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares que traspassaste aquela serpente aquática não foste tu que secaste o mar as águas do grande abismo que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar os resgatados do senhor voltarão entrarão em sião com cântico alegria eterna coroará sua cabeça júbilo e alegria se apossarão deles tristeza e suspiro deles fugirão eu eu mesmo sou quem a consola quem é você para que temam homens mortais os filhos de homens que não passam de relva e para que esqueça o senhor aquele que fez você que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra para que você viva diariamente constantemente apavorada por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir pois onde está a ira do opressor os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade não morrerão em sua masmorra nem terão falta de pão pois eu sou o senhor o seu deus que agito o mar para que suas ondas rugam senhor dos exércitos é o meu nome pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão eu que pus os céus no lugar que lancei os alicerces da terra e que digo a cião você é o meu povo desperte desperte levante-se ó Jerusalém você que bebeu da mão do senhor o cálice da ira dele você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens gambalearem de todos os filhos que ela teve não houve nenhum para guiá-la de todos os filhos que criou não houve nenhum para tomá-la pela mão quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram ruína e destruição fome e espada quem poderá consolá-la seus filhos desmaiaram eles jazem no início de cada rua como antílope pego numa rede estão cheios da ira do senhor e da repreensão do seu Deus portanto ouça isto você aflita embriagada mas não com vinho assim diz o seu soberano o senhor o seu Deus que defende o seu povo veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear dele do cálice da minha ira você nunca mais beberá eu o porei nas mãos dos seus atormentadores que lhe disseram caia prostrada para que andemos sobre você e você fez as suas costas como chão como uma rua para nela a gente andar Isaías 52 desperte desperte ó cião vista-se de força vista suas roupas de esplendor ó Jerusalém cidade santa os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas sacuda para longe a sua poeira levante-se sente entronizada ó Jerusalém livre-se das correntes em seu pescoço ó cativa cidade de Sião pois assim diz o Senhor vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados pois assim diz o soberano o Senhor no início o meu povo desceu para morar no Egito ultimamente a Assíria o tem oprimido e agora o que tenho aqui pergunta o Senhor pois o meu povo foi levado por nada e aqueles que o dominam zombam diz o Senhor e constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado por isso o meu povo conhecerá o meu nome naquele dia eles saberão que sou eu que o previ sim sou eu como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas que proclamam a paz que trazem boas notícias que proclamam salvação que dizem a Sião o seu Deus reina escutem suas sentinelas erguem a voz juntas gritam de alegria quando o Senhor voltar a Sião elas o verão com os seus próprios olhos juntas cantem de alegria vocês ruínas de Jerusalém pois o Senhor consolou o seu povo ele resgatou Jerusalém o Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus afastem-se afastem-se saiam daqui não toquem em coisas impuras saiam dela e sejam puros vocês que transportam os utensílios do Senhor mas vocês não partirão apressadamente nem sairão em fuga pois o Senhor irá à frente de vocês o Deus de Israel será a sua retaguarda vejam o meu servo agirá com sabedoria será engrandecido elevado e muitíssimo exaltado assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem não parecia um ser humano de igual modo ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele pois aquilo que não lhes foi dito verão e o que não ouviram compreenderão Isaías 53 quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse nada havia em sua aparência para que o desejássemos foi desprezado e rejeitado pelos homens um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados todos nós tal qual ovelhas nos desviamos cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada ele não abriu a sua boca com julgamento opressivo ele foi levado e quem pode falar dos seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado foi lidado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa ele verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes por quanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu Isaías 54 cante ó estéreo você que nunca teve um filho e rompa em canto grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido diz o Senhor alargue o lugar de sua tenda estenda bem as cortinas de sua tenda não o impeça estique suas cordas firme suas estacas pois você se estenderá para a direita e para a esquerda seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas não tenha medo você não sofrerá vergonha não tema o constrangimento você não será humilhada você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viúveis pois o seu criador é o seu marido o Senhor dos exércitos é o seu nome o Santo de Israel é seu Redentor ele é chamado o Deus de toda a terra o Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada diz o seu Deus por um breve instante eu a abandonei mas com profunda compaixão eu a trarei de volta no impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto mas com bondade eterna terei compaixão de você diz o Senhor o seu Redentor para mim isso é como os dias de Noé quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra de modo que agora jurei não ficar irado contra você nem tornar a repreendê-la embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada nem será removida a minha aliança de paz diz o Senhor que tem compaixão de você ó cidade aflita açoitada por tempestades e não consolada eu a edificarei com turquesas edificarei seus alicerces com safiras farei de rubis os seus escudos de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças em retidão você será estabelecida a tirania estará distante você não terá nada a temer o pavor estará removido para longe ele não se aproximará de você se alguém a atacar não será por obra minha todo aquele que a atacar se renderá a você veja fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim e fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda língua que a acusar esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faço do nome deles declara o Senhor Isaías 55 venham todos vocês que estão com sede venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum venham comprem e comam venham comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz escutem escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição deem-me ouvidos e venham a mim ouçam-me para que sua alma viva farei uma aliança eterna com vocês minha fidelidade prometida a Davi vejam eu o fiz uma testemunha aos povos um líder e governante dos povos com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor o seu Deus o Santo de Israel pois ele lhe concedeu esplendor busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo clamem por ele enquanto está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mal os seus pensamentos volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom grado o seu perdão pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz os montes e colinas irromperão encanto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseiras bravas crescerá a morta isso resultará em renome para o senhor para sinal eterno que não será destruído Isaías 56 assim diz o senhor mantenham a justiça e pratiquem o que é direito pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão feliz aquele que age assim o homem que nisso permanece firme observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao senhor venha a dizer é certo que o senhor me excluirá do seu povo e que nenhum eunuco se queixe não passo de uma árvore seca pois assim diz o senhor aos eunucos todos os que guardarem os meus sábados que escolherem o que me agrada e se apegarem a minha aliança a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas um nome eterno que não será eliminado e os estrangeiros que se unirem ao senhor para servi-lo para amarem o nome do senhor e prestar-lhe culto todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem a minha aliança esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos palavra do soberano do senhor daquele que reúne os exilados de Israel reunirei ainda outros a aqueles que já foram reunidos venham todos vocês animais do campo todos vocês animais da floresta venham comer as sentinelas de Israel estão cegas e não tem conhecimento todas elas são como cães mudos incapazes de latir deitam-se e sonham só querem dormir são cães devoradores insaciáveis são pastores sem entendimento todos seguem seu próprio caminho cada um procura vantagem própria venham cada um grita tragam-me vinho bebamos nossa dose de bebida fermentada que amanhã será como hoje e até muito melhor Isaías 57 o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal aqueles que andam retamente entrarão na paz acharão descanso na morte mas vocês aproximem-se vocês filhos de adivinhas vocês prole de adúlteros e de prostitutas de quem vocês estão zombando de quem fazem pouco caso e para quem mostram a língua não são vocês uma ninhada de rebeldes uma prole de mentirosos vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa vocês sacrificam seus filhos nos vales e debaixo de penhascos salientes os ídolos entre as pedras lisas dos vales são a sua porção são a sua parte isso mesmo para eles você derramou ofertas de bebidas e apresentou ofertas de cereal poderei eu contentar-me com isso você fez o leito numa colina alta e soberba ali você subiu para oferecer sacrifícios atrás de suas portas e dos seus batentes você pôs os seus símbolos pagãos ao me abandonar você descobriu seu leito subiu nele e o deixou escancarado fez acordo com aqueles cujas camas você ama e dos quais contemplou a nudez você foi até moloque com azeite de oliva e multiplicou os seus perfumes você enviou seus embaixadores a lugares distantes você desceu ao fundo do poço você se cansou com todos os seus caminhos mas não quis dizer não há esperança você recuperou as forças e por isso não esmoreceu de quem você teve tanto medo e tremor ao ponto de agir com falsidade para comigo não se lembrar de mim e não ponderar isso em seu coração não será porque há muito estou calado que você não me teme sua retidão e sua justiça exporei e elas não a beneficiarão quando você clamar por ajuda que a sua coleção de ídolos a salve o vento levará todos eles um simples sopro os arrebatará mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte e se dirá aterrem aterrem preparem o caminho tirem os obstáculos do caminho do meu povo pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo habito num lugar alto e santo mas habito também com o contrito e humilde de espírito para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito não farei litígio para sempre nem permanecerei irado porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim bem como o sopro do homem que eu criei por causa da sua cobiça perversa fiquei indignado e o feri fiquei irado e escondi o meu rosto mas ele continuou extraviado seguindo os caminhos que escolheu eu vi os seus caminhos mas vou curá-lo eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo criando louvor nos lábios dos pranteadores de israel paz paz aos de longe e aos de perto diz o senhor quanto a ele eu o curarei mas os ímpios são como o mar agitado incapaz de sossegar e cujas águas espelem lama e lodo para os ímpios não há paz diz o meu deus grite alto não se contenha levante a voz como trombeta anuncia ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados pois dia a dia me procuram parecem desejosos de conhecer os meus caminhos como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu deus pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que deus se aproxime deles porque jejuamos dizem e não o viste porque nos humilhamos e não reparaste contudo no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto será esse o jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas é isso que vocês chamam jejum um dia aceitável ao senhor o jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do jugo pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo não é partilhar sua comida com o faminto abrigar o pobre desamparado vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura a sua retidão irá adiante de você e a glória do senhor estará na sua retaguarda aí sim você clamará ao senhor e ele responderá você gritará por socorro e ele dirá aqui estou se você eliminar do seu meio o jugo opressor o dedo acusador e a falsidade do falar se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio dia o senhor o guiará constantemente satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos você será como um jardim bem regado como uma fonte cujas águas nunca faltam seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos você será chamado reparador de muros restaurador de ruas e moradias se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do senhor e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho de fazer o que bem quiser e de falar futilidades então você terá no senhor a sua alegria e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai é o senhor quem fala Isaías 59 vejam o braço do senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias ninguém pleiteia sua causa com justiça ninguém faz defesa com integridade apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras concebem maldade e geram iniquidade chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha quem comer seus ovos morre e de um ovo esmagado sai uma víbora suas teias não servem de roupa eles não conseguem cobrir-se com o que fazem suas obras são mais e atos de violência estão em suas mãos seus pés correm para o mal ágeis em derramar sangue inocente seus pensamentos são maus ruína e destruição marcam os seus caminhos não conhecem o caminho da paz não há justiça em suas veredas eles as transformaram em caminhos tortuosos quem andar por eles não conhecerá a paz por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança procuramos mas tudo são trevas buscamos claridade mas andamos em sombras densas como o cego caminhamos apalpando o muro tateamos como quem não tem olhos ao meio dia tropeçamos como se fosse noite entre os fortes somos como os mortos todos nós urramos como ursos gememos como pombas procuramos justiça e nada buscamos livramento mas está longe sim pois são muitas as nossas transgressões diante de ti e os nossos pecados testemunham contra nós as nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades rebelar nos contra o senhor e traí lo deixar de seguir o nosso deus fomentar a opressão e a revolta proferir as mentiras que os nossos corações conceberam assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar não se acha a verdade em parte alguma e quem evita o mal é vítima de saque olhou o senhor e indignou-se com a falta de justiça ele viu que não havia ninguém admirou-se porque ninguém intercedeu então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio usou a justiça como couraça pois na cabeça o capacete da salvação vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa conforme o que fizeram lhes retribuirá aos seus inimigos ira aos seus adversários o que merecem as ilhas a devida retribuição desde o poente os homens temerão o nome do senhor e desde o nascente a sua glória pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do senhor o redentor virá a sião aos que em jacó se arrependerem dos seus pecados declara o senhor quanto a mim esta é a minha aliança com eles diz o senhor o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles desde agora e para sempre diz o senhor Isaías 60 levante-se refúgia porque chegou a sua luz e a glória do senhor raia sobre você olhe a escuridão cobre a terra densas trevas envolvem os povos mas sobre você raia o senhor e sobre você se vê a sua glória as nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer olhe ao redor e veja todos se reúnem e vêm a você de longe vem os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços então o verás e ficarás radiante o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria porque a riqueza dos mares lhe será trazida e a você virão as riquezas das nações manadas de camelos cobrirão a sua terra camelos novos de Midian e de Efá virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do senhor todos os rebanhos de Kedar se reunirão junto de você e os carneiros de Nebaiote a servirão serão aceitos como ofertas em meu altar e adornarei o meu glorioso templo quem são estes que voam como nuvens que voam como pombas para os seus ninhos pois as ilhas esperam em mim à frente vem os navios de Tarsis trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro em honra ao senhor o seu Deus o santo de Israel porque ele se revestiu de esplendor estrangeiros reconstruirão os seus muros e seus reis a servirão com ira eu a feri mas com amor lhe mostrarei compaixão as suas portas permanecerão abertas jamais serão fechadas dia e noite para que lhe tragam as riquezas das nações com seus reis e sua comitiva pois a nação e o reino que não a servirem perecerão serão totalmente exterminados a glória do Líbano virá a você juntos virão o pinheiro o abeto e o cipreste para adornarem o lugar do meu santuário e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor sião do santo de Israel em vez de abandonada e odiada sem que ninguém quisesse percorrê-la farei de você um orgulho uma alegria para todas as gerações você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres então você saberá que eu o Senhor sou o seu Salvador o seu Redentor o poderoso de Jacó em vez de bronze eu lhe trarei ouro e em vez de ferro prata em vez de madeira eu lhe trarei bronze e em vez de pedras ferro farei da paz o seu dominador da justiça o seu governador não se ouvirá mais falar de violência em sua terra nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor o sol não será mais a sua luz de dia e você não terá mais o brilho do luar pois o Senhor será a sua luz para sempre o seu Deus será a sua glória o seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá porque o Senhor será a sua luz para sempre e os seus dias de tristeza terão fim então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre ele é o renovo que plantei obra das minhas mãos para a manifestação da minha glória o mais pequenino se tornará mil o menor será uma nação poderosa eu sou o Senhor na hora certa farei que isso aconteça depressa Isaías 61 o espírito do soberano o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros renovarão as cidades arruinadas que tem sido devastadas de geração em geração gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor ministros do nosso Deus vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas vocês se orgulharão em lugar da vergonha que sofreu o meu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna porque eu o Senhor amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor é grande o meu prazer no Senhor regozija-se a minha alma em meu Deus pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote qual noiva que se enfeita com joias porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente assim o soberano o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações Isaías 62 por amor de Sião eu não sossegarei por amor de Jerusalém não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará será uma esplêndida coroa na mão do Senhor um diadema real na mão do seu Deus não mais chamarão abandonada nem desamparada a sua terra você porém será chamada Efzibá meu prazer e a sua terra Beulá casada pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada assim como um jovem se casa com sua noiva os seus filhos se casarão com você assim como o noivo se regozija por sua noiva assim o seu Deus se regozija por você coloquei sentinelas em seus muros ó Jerusalém jamais descansarão dia e noite vocês que clamam pelo Senhor não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra o Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigaram mas aqueles que colherem o trigo dele comerão e louvarão o Senhor e aqueles que juntarem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário passem passem pelas portas preparem o caminho para o povo construam construam a estrada removam as pedras ergam uma bandeira para as nações o Senhor proclamou aos confins da terra digam a cidade de Sião veja o seu salvador vem veja ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha eles serão chamados povo santo redimidos do Senhor e você será chamada procurada cidade não abandonada Isaías 63 quem é aquele que vem de Edom que vem de Bosra com as roupas tingidas de vermelho quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força sou eu que falo com retidão poderoso para salvar porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar sozinho pisei uvas no lagar das nações ninguém esteve comigo eu as pisotei na minha ira e as pisei na minha indignação o sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção olhei e não havia ninguém para ajudar-me mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio na minha ira pisoteei as nações na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas falarei da bondade do senhor dos seus gloriosos feitos por tudo o que o senhor fez por nós sim de quanto bem ele fez a nação de israel conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade sem dúvida eles são o meu povo disse ele são filhos que não me vão trair e assim ele se tornou o salvador deles em toda a aflição do seu povo ele também se afligiu e o anjo da sua presença os salvou em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados apesar disso eles se revoltaram e entristeceram o seu espírito santo por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles então o seu povo recordou o passado o tempo de Moisés e a sua geração onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho onde está aquele que entre eles pôs o seu espírito santo que com o seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas como o cavalo em campo aberto eles não tropeçaram como o gado que desce a planície foi lhes dado descanso pelo espírito do Senhor foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso olha dos altos céus da tua habitação elevada santa e gloriosa onde estão o teu zelo e o teu poder retiveste a tua bondade e a tua compaixão elas já nos faltam entretanto tu és o nosso pai Abraão não nos conhece e Israel nos ignora tu Senhor és o nosso pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor Senhor por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti volta por amor dos teus servos por amor das tribos que são a tua herança por pouco tempo o teu povo possuiu o teu santo lugar depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário somos teus desde a antiguidade mas aqueles tu não governaste eles não foram chamados pelo teu nome Isaías 64 Ah, se rompesses os céus e descesses os montes tremeriam diante de ti como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti pois quando fizeste coisas tremendas coisas que não esperávamos desceste e os montes tremeram diante de ti desde os tempos antigos ninguém ouviu nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria que se lembram de ti e dos teus caminhos mas prosseguindo nós em nossos pecados tu te iraste como então seremos salvos somos como o impuro todos nós todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe não há ninguém que clame pelo teu nome que se anime a apegar-se a ti pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades contudo senhor tu és o nosso pai nós somos o barro tu és o oleiro todos nós somos obra das tuas mãos não te ires demais ó senhor não te lembres constantemente das nossas maldades olha para nós somos o teu povo as tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto até sião virou um deserto e jerusalém uma desolação o nosso templo santo e glorioso onde os nossos antepassados te louvavam foi destruído pelo fogo e tudo o que nos era precioso está em ruínas e depois disso tudo senhor ainda irás te conter ficarás calado e nos castigarás além da conta Isaías 65 fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim fui achado pelos que não me procuravam a uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse eis-me aqui eis-me aqui o tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom seguindo as suas inclinações esse povo que sem cessar me provoca abertamente oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos povo que vive nos túmulos e a noite se oculta nas covas que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura esse povo diz afasta-te não te aproximes de mim pois eu sou santo essa gente é fumaça no meu nariz é fogo que queima o tempo todo vejam porém escrito está diante de mim não ficarei calado mas lhes darei plena e total retribuição tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados diz o senhor uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores assim diz o senhor quando ainda se acha suco num cacho de uvas os homens dizem não o destruam pois ainda há algo bom assim farei em favor dos meus servos não os destruirei totalmente farei surgir descendentes de jacó e de judá quem receba por herança as minhas montanhas os meus escolhidos as herdarão e ali viverão os meus servos para o meu povo que me buscou saron será um pasto para os rebanhos e o vale de acor um lugar de descanso para o gado mas vocês que abandonam o senhor e esquecem o meu santo monte que põe a mesa para a deusa sorte e enchem taças de vinho para o deus destino eu os destinarei a espada e todos vocês se dobrarão para a degola pois eu os chamei e vocês nem responderam falei e não me deram ouvidos vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada portanto assim diz o soberano o senhor os meus servos comerão e vocês passarão fome os meus servos beberão e vocês passarão sede os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento de espírito vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos o soberano o senhor matará vocês mas aos seus servos dará outro nome quem pedir bênção para si na terra que o faça pelo Deus da verdade quem fizer juramento na terra que o faça pelo Deus da verdade porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos pois vejam criarei novos céus e nova terra e as coisas passadas não serão lembradas jamais virão à mente alegrem-se porém e regozijem-se para sempre no que vou criar porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade quem morrer aos cem anos ainda será jovem e quem não chegar aos cem será maldito construirão casas e nelas habitarão plantarão vinhas e comerão do seu fruto já não construirão casas para outros ocuparem nem plantarão para outros comerem pois o meu povo terá vida longa como as árvores os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho não labutarão inutilmente nem gerarão filhos para a infelicidade pois serão um povo abençoado pelo senhor eles e os seus descendentes antes de clamarem eu responderei ainda não estarão falando e eu os ouvirei o lobo e o cordeiro comerão juntos e o leão comerá feno como o boi mas o pó será a comida da serpente ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte diz o senhor Isaías 66 assim diz o senhor o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés que espécie de casa vocês me edificarão é este o meu lugar de descanso não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir pergunta o senhor a este eu estimo ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco e aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo eles escolheram os seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem pois eu chamei e ninguém respondeu falei e ninguém deu ouvidos fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada ouçam a palavra do senhor vocês que tremem diante da sua palavra seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram que o senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês mas eles é que passarão vergonha ouçam o estrondo que vem da cidade o som que vem do templo é o senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos antes de entrar em trabalho de parto ela dá a luz antes de lhes sobrevirem as dores ela ganha um menino quem já ouviu uma coisa dessas quem já viu tais coisas pode uma nação nascer num só dia ou pode-se dar a luz um povo num instante pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu a luz seus filhos acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer diz o senhor acaso fecho o ventre sendo que eu faço dar a luz pergunta o seu Deus regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela todos vocês que a amam regozijem-se muito com ela todos vocês que por ela pranteiam pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura pois assim diz o senhor estenderei para ela a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos assim como uma mãe consola seu filho também eu os consolarei em Jerusalém vocês serão consolados quando vocês virem isso o seu coração se regozijará e vocês florescerão como a relva a mão do senhor estará com os seus servos mas a sua ira será contra os seus adversários vejam o senhor vem num fogo e os seus carros são como um turbilhão transformará em fúria a sua ira e em labaredas de fogo a sua repreensão pois com fogo e com a espada o senhor executará julgamento sobre todos os homens e muitos serão os mortos pela mão do senhor os que se consagram para entrar nos jardins indo atrás do sacerdote que está no meio comem carne de porco ratos e outras coisas repugnantes todos eles perecerão declara o senhor e por causa dos seus atos e das suas conspirações virei a juntar todas as nações e línguas e elas virão e verão a minha glória estabelecerei um sinal entre elas e enviarei alguns dos sobreviventes às nações a Tarsis aos líbios e aos lídios famosos flecheiros a Tubal a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não ouviram a minha glória eles proclamarão a minha glória entre as nações também também dentre todas as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte em Jerusalém como oferta ao senhor virão a cavalo em carros e carroças e montados em mulas e camelos diz o senhor farão como fazem os israelitas quando apresentam as suas ofertas de cereal trazendo-as em vasos cerimonialmente puros também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas diz o senhor assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim declara o senhor assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome de uma lua nova a outra e de um sábado a outro toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim diz o senhor sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim o verme destes não morrerá e o seu fogo não se apagará e causarão repugnância a toda a humanidade